Olá pessoal PG aqui para vocês mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca pessoal hoje nós vamos falar de uma esquinha sensacional é a isca que eu peguei o maior peixe nessa modalidade de pesca engalhada pescas em estrutura maior robalo de 8 kg cento e pouquinho mais ou menos 800 e pouquinho onde você vai encontrar ela www.espacopesca.com.br lá na lupinha você vai colocar lá charutinho charutinho é o nome da fera isca artificial charutinho você tem a versão com eu estou falando da versão normal stick é um stick muito bom é uma isso que é muito boa pessoal para quem quer inclusive começar a trabalhar tem um deslocamento de água muito muito pequeno espalha bastante água mas desloca muito pouco que dá para você trabalhar essa isca inclusive na patinada é uma isca que funciona muito bem tanto em tempos frios porque ela é pequena quanto também em tempos de calor é um haja visto que o maior robalo que eu peguei nessa modalidade de pesca de pincho na galhada foi com essa isca e é uma isca muito bacana para quem está começando também porque ela é fácil de trabalhar não tem dificuldade essas são as cores que eu tô mostrando para você tem cor para dedéu é uma pesca kv muito 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 bacana tá pessoal vale muito a pena essa aqui é uma corzinha especial do espaço pesca top demais é inclusive num dos vídeos aí eu tô pescando com ela tá passando uma porrada de vídeo de vídeo aí pescando e ela é muito boa mesmo dá para comprovar comprimento seis e meio peso nove gramas o que é um peso de arremesso muitíssimo bacana vale muito a pena hoje ela tá custando entre 21 e 25 as as cromadas são um pouquinho mais caro tá passando diversos takes aí de algumas pescarias que eu fiz inclusive já faz bastante tempo vou fazer um vídeo bem novo aí com ela para vocês mas vale a pena eu trazer aqui para vocês para mostrar porque é uma isca muito bacana vale mesmo aproveita lá o desconto e faça a compra valeu pessoal um abraço não esquece deixar aquele like e se inscrever no canal e aí ó pegou um peixe bom e largou parecia um peixinho razoável bem razoável e bateu de novo aí esse que bateu agora é pequenininho o outro era grandinho puxa vida hein seu ser vergonha cadê você não vai voltar né senti um anzol que vergonha a vara até ah meu deus do céu para tirar esse peixe com essa vara vai ser foda hum soltou não deixa deixa ele correr deixa ele correr deixa ele correr rapaz rapaz do céu roubá-lo de seis quilos sete quilos fácil fácil eu falei eu avisei que essa bichinha aqui pega peixe eu vou fazer o seguinte pessoal vou tentar desentortar a garateia e se não der certo eu pego outra trago o teste para vocês pescaria assim mesmo mas valeu valeu demais a conta o coração vai lá a moleque doido eita já volto já